E aí meu povo, estamos com mais um vídeo pessoal do mapa do Mario Bros aqui no canal Então vamos continuar de onde paramos, se você não viu o primeiro episódio eu recomendo bastante você assistir Ele tá aí disponível no canal, vou deixar na descrição pra vocês Então pessoal, a gente já terminou o primeiro estágio né, já terminamos o primeiro, vamos começar agora o segundo Então vamos lá, estamos preparados agora, eu coloquei a textura que eu tinha esquecido no último vídeo Realmente, eu tinha esquecido cara, vocês vão perdoar né, mas é que é muita coisa gente, eu acabei esquecendo E jogando com a textura normal, mas então bora lá que a gente vai vencer mais esse estágio épico Beleza, vamos começar ó, primeiro de tudo vamos ver aqui ó, essa escada será que é pra quem cair ou será que é outra coisa diferente Ah é aqui onde a gente chegou ali, eu esqueci disso Mas beleza, vamos continuar, vamos lá, aqui o parkour já vai ficando um pouquinho mais avançado né Eu acho que é aqui, beleza, vamos continuar Ah, mano, 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 o que que foi isso velho? Vai, vamos continuar, vai, isso é obra do capiroto tá E galera, me deem um feedback aí se o áudio do vídeo tá melhor Porque eu comprei um pop filter, que é uma forma de, ah aqui um baú De melhorar os ruídos do microfone, tipo, entendeu, ele dá uma abafadinha Então vamos ver, se vocês acharem que ficou melhor, deixa nos comentários, beleza Então ó, chegamos aqui, então não tem nada pra cá né, vamos seguindo, vai Ai minhas pernas, beleza, vamos embora, vamos embora, vamos continuar subindo Pela escada fora, eu vou bem subindo, porque aqui eu tenho uma glowstone Eita, pega, que isso Vamos lá, será que a gente tem que acertar aquilo ali? Acho que não dá, cara, vamos tentar, vamos tentar, mas vamos tentar né, mano Não custa nada Pega, o que que eu fiz? E agora? Me salva, jogo Me dá uma coisa pra fazer Eu não consigo ficar quicando tanto Pula aqui nessa Ah, não aconteceu nada, nada Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, aqui tem o cogumelo, vamos pegar esse coguma Venha cá, venha cá, coguma, as cogumas são muito bons E parece que era isso Wow, stage win reward, valeu Uma recompensa por ganharmos esse estágio Checkpoint Wow, chegamos no checkpoint Stage 2, beleza Acabamos o primeiro stage totalmente agora Então vamos lá, ó Primeiro tem isso aqui, eu vou pegar isso aqui tudo, entendeu Porque senão a gente vai ter que voltar tudo Então a gente tem que fazer isso aqui, ver se não tem nada pra pegar Pra depois fazer o parkour, entendeu Tem que ser assim Ai, meu Deus, calma Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aqui, beleza Aqui, aqui Ah, capiroto, capiroto, capiroto A gente pegou aquilo ali? Pegou, né Olha o que tem ali Não, tem um baú ali Eu acabei de ver Deixa eu entrar Não Deixa eu entrar Não Tem um baú ali Eu não peguei esse baú Não Tá vendo, o baú tá ali Como que eu vou lá? E agora? Ah, aqui não quer abrir Ah, paciência, né Se você for jogar na sua casa Meu Deus Se você for jogar na sua casa Você lembra desse baú, mano Entendeu? Pra quem não sabe O download do mapa vai estar na descrição aí pra vocês Então Beleza, ó A gente chegou aqui Agora a gente vai ter que pular isso aqui Ai, bosta Meu Deus do céu Como eu sou ruim Vai, tem nada aqui Ah, isso aqui é pra gente quebrar Isso aqui é pra quebrar Aí Beleza Vamos subir isso aqui agora Turutu, turutu, turutu Em busca da princesa Do Mario Bros Uou E agora? Será que tem algum baú ficando? Vamos olhar direito Dos lados Do lado de cá Não tem nada Parece que tá ok Então vamos lá, vai Tem que pular naquela água Prontos? Eu tô pronto, vai 3, 2, 1 Tchacadum Nossa, raspei ali E eu senti meu bumbum batendo Vai Vamos lá, vai Pela escada fora Eu vou bem subindo Porque aqui o cronão é louco Ou, mesma coisa, vai Vamos lá Eita Que barulho é esse Que barulho é esse, gente Olha isso, mano A gente ficou A gente tá flutuando Se liga Já viu alguém flutuar assim? Caraca, mano Eu sou rei da selva, né? Vai, vamos lá Vamos lá, meu Olha aqui, calma Como que eu não? Aqui não tem baú Aqui tem Stage win reward Mais um, mais um, mais um Boa, vamos lá Vamos pegar tudo aqui Pegar E é pra cá Vamos embora, vai Não tem nada ficando Checkpoint Vamos ver direitos aqui, né? Olha lá, não tem nenhum baú Aqui, beleza Vamos lá Já fizemos o checkpoint Beleza Agora vamos subir Essa linda escada Né? Pela escada fora Eu vou bem subindo Porque eu sou O cronão Bem lindo Uou Stage 3 Elemente Vamos pegar esse aqui Pá Vem cá Venha, venha, meu rei Venha Stage 3 A gente vai pular nessa água Do capiroto É isso mesmo? Confere Vamos lá, vamos lá, né? Vamos lá Aí Ah Eu tô sem água Ai Ai, meu Deus Eu tô sem água Deixa eu respirar Deixa eu respirar Não, 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 não Que isso, gente? Esse negócio é muito violento Vamos lá, vamos lá Vou ter que pegar esse aqui rápido Vai Não tem nada, cão Vamos lá, vamos lá Pega esse aqui Não tem nada Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vai acabar meu tempo Não tem nada nesses baús, velho Isso aqui é só pra enganar a trouxa Ai, meu Deus Minha vida vai acabar Ai, respira Boa, agora vai Suleira, cronão Suleira Ó, vai Não, não, não Não pode agarrar Não, não, não Vai 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 Meu Deus Tem alguma coisa aqui Aqui tem um cogumelo E ali tem nada E aqui E aqui Ah Deixa eu passar Deixa eu passar Ai, eu tenho que subir aqui ou pra baixo Eu não sei Calma, deixa eu pegar um arzinho Será que é aqui? E agora? Eu não sei onde eu vou Vai, vamos tentar descer Vai Uou Eu acho que não era aqui Que coisa ótima Nus level Ok Tamo nos level O que é o nus level? Nus level Um level sem roupa A gente tá no nus level Entendeu? Ah, vamos pegar esse aqui, né, bando O que é isso aqui? Nada, né Alguma coisa Whatever, né O que será que é um nus level? Será que é alguma coisa do jogo? Mario Que eu não sei É impossível, né Mas vambora Vai, vambora Tamo aqui mesmo Bora seguir, né Vamos lá Olha lá O que tem aqui embaixo, véi E eu que sou curioso Vou ter que ver, mano Eu vou ficar curioso Aqui, o que é isso? Mano, esse jogo é cheio dos Ineco Ineco, véi Ah, não Isso aqui não é bom, vai Vamos pegar isso aqui, vai Vamos ver o que até flecha tem aqui, mano Vai Vou pegar aqui agora Aí This way This way Beleza E aí, agora? Ah, nós vamos voltar lá Nós vamos fazer isso aqui, ó Entendi, entendi Entendi Aí, ó Tim, tim, tim Aqui, agora pula ali, vai Ah, não, não é Não é Hum, quebrei as pernas Vai, vai O que tem sido aqui, ó Press for speech Não, não tô afim de speech, não Ah, eu não posso voltar Curiosidade, galera Curiosidade mata o gato No caso, eu sou um gato Entendeu? Aí, vamos ver o que ele quer falar Vai Oh, what is this block? Que bloco é esse? Eu já vi ele antes Uma vez eu li que um bloco from Um bloco de todo elemento Vai salvar Seu amado Eu preciso Eu preciso ir pra dentro E salvar a princesa Ho, ho Vai lá, vamos lá Vamos salvar a princesinha De Jesus Hum, light blues First element Primeiro elemento Vai, beleza Tem nada aqui, né Mano Mano Próxima vez que eu ficar Eita, pega Música Música Eu tô afim de ouvir uma música Oh Galera Definitivamente esse jogo Não gosta que a gente compre Ele crasha sempre Entendeu? Então vamos ficar sem música mesmo Vai Place some score in elements Vai, vamos deixar tudo aqui Vai, é melhor deixar tudo aqui, né Beleza Vai ficar guardado Vai ficar sem música mesmo Porque esse safado aqui Não quer me vender as coisas Então vamos embora, vai Segundo elemento Ahn Elemento Vai, beleza Vamos apertar isso aqui Eita, pega E agora? Eita, pô Tem que ser rápido Vamos embora, vai Ahn Lalalalalala Uou, consegui Meu Deus Meu Deus, consegui Agora vamos Alalalalalala Meu Deus Isso aqui é muito easy Gente Isso aqui Isso aqui é mole, mole Mole, mole Nheco, nheco, gente Isso aqui é easy E o que que tem nessas águas ali em cima? Ah, não sei Vai, também Não vou saber de nada mais Tá vendo? Sempre que eu quero saber de alguma coisa Eu me ferro Ó Eu esqueci Qual o nome do meu irmão? Qual que é o nome do seu irmão? Eu não sei, cara É LGB Só faltou Ah, esquece Não vou terminar Só Ó Um é Ah Aqui é um É Luigi Então vai É Luigi, não é? Um Lu Onde é o dois? Então vem pra cá Dois Lu Agora o um I Agora o G É o Calma, gente Calma, calma O G é o três Vamos lá Lu I G Agora é aqui Ai, caraca Aqui Lu O que é que foi? Ele não Ah Tem frescura de dois L Tem dois G Sei lá, mano Essas coisas de fresco Entendeu? Meu nome é Victor Com C Entendeu? Quando alguém escreve Sim, C Eu não reclamo Eu não faço seu jogo voltar Entendeu? Olha lá Lu Ah, eu três Lu Ah, eu não tenho nome nenhum É letra nenhuma Aqui, ó Opa, meu Conseguimos Aí, tá vendo? Eu não sei o que eu tinha feito de errado Eu acho que eu sou um pouco burro, cara Mas tudo bem Tudo bem Vamos lá Checkpoint Checkpoint Vamos fazer mais esse elemento aqui Pra gente poder Terminar Esse vídeo épico Então vamos lá Vamos lá Uou Pula um Pula dois Pula três Pula quatro Ah, isso aqui Isso aqui é mole, galera Isso aqui Mas isso aqui é iniciante Entendeu? Isso aqui é muito easy, velho Olha aqui Muito, muito, tá vendo? Muito easy Muito Quer ver eu morrer? Quer ver? Quer ver eu morrer? Calma aqui Por que que eu fiz isso? Eu não sei Ai Sentiu, Caim? Você sentiu também, né? Uou Ah Vai Querido jogo Não faça isso com meu coração Entendeu? Eu tava planejando Ganhar Sem problemas Tá vendo? O que que é isso, velho? Olha lá Ai, tá vendo? Eu vou nos lugares, mano Eu acabo me ferrando, velho Quer saber? Eu vou lá, mano Porque eu sou curioso Entendeu? Vou ter que vir Uou Vou quebrar isso aqui tudo Isso aqui é tudo ponto, né? Tô nem aí Vou quebrar tudo Quebra tudo Vou quebrar Ah, deu preguiça de quebrar tudo, gente Mas vamos ver o que que tem ali na frente De repente fala Não quebre Aí eu ferrei Teleporte Teleporte to X Element Ah, mano É pra ir pro outro elemento Mas eu quero fazer aquele parkour lá atrás Entendeu? Vai, vai Eu não tô ouvindo de pegar tudo, não Vai, deixa aqui Vai, deixa Ó, tem uma coisa aqui Cadê? Eu vi uma abóbora Uma abóbora não Uma sopa Um cogumelo Cadê? Quer ver que não dá pra passar aqui? Ah, não dá sim Não dá Por favor, vai Vamos olhar Vai Ó, não é possível Tem que ter algum lugar pra eu subir de volta Que eu quero fazer esse parkour E chegar como qualquer jogador normal Eu não posso voltar Posso Entendeu? O jogo quer que eu faça esse tipo de coisa, gente Entendeu? Não é uma coisa que eu escolho, entendeu? Então é uma coisa muito feia, né? Muito feia, feia, feia Que eu vou ter que quebrar tudo Quebrar tudo Vai muito dinheiro Muita fama Mas enfim, pessoal Vamos terminar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham se divertido aqui comigo Por favor Se você gostou do vídeo Se você quer me dar uma força brutal Basta você clicar Nesse botão de gostei Aí, beleza? Vai me ajudar bastante Então, caras Muito obrigado pela companhia de vocês Beleza? Vamos terminar aqui Salvar bem aqui Muito obrigado mesmo, galera Não deixe de acessar os links na descrição aí O Twitter, o Facebook, o Instagram Beleza? E é isso Muito obrigado pela companhia de vocês Me apoiem mesmo com um like Quero ver o apoio de todo mundo aí E é isso Beijão aí Se inscreva no canal Se você não está inscrito Para não perder próximos vídeos E... Falou!